Olha, eu acho que não funciona, entendeu? Eu acho que isso é um discurso de campanha eleitoral. O custo de você reestatizar uma empresa como a Eletrobras é um custo político talvez muito elevado. A privatização da Eletrobras vai ser através de venda de ações. Então, você vai criar um modelo da corporação, um modelo usado muito hoje no mundo, até por grandes empresas do setor eletro, como a Enio Italiana, como a EDP, como a Endi Francesa. Então, esse processo de criar a corporação, você vai vender lá o controle acionário, cada comprador não pode ter mais de 10% da empresa, você vai ter uma golden share aí na mão do governo, e o governo depois, mais tarde, pode vender o restante de ações que ele vai deter ainda, que seria um valor inferior a 50%. Esse modelo já foi usado recentemente no Brasil, você deve lembrar da privatização da BR distribuidora, que agora é Vibra, foi um processo semelhante, onde a Petrobras vendeu o controle, e posteriormente ela vendeu o resto das ações. Então, é um modelo idêntico, se fala com a Eletrobras. No caso da restatização, seria ele tentar comprar as ações de volta. Então, ele pode criar problema com a golden share, pode criar desestímulo a quem comprou esses 10% ou menos de 10% das ações da Eletrobras, e tentar comprar isso de volta, e aí você voltaria a ter o controle da União com isso. Agora, eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso aí não vai acontecer, entendeu? Eu acho que, volto a dizer, o custo político de um início de governo, você tomar uma atitude dessa, as repercussões, não só no Brasil, como no exterior, uma atitude dessa, você vai afastar investimento do Brasil, você vai criar uma série de repercussões ruins, tanto a nível de mercado nacional como internacional. Então, eu acho que isso aí não vai acontecer,